MFC, oficina de letras e rimas. Abaixa o capô, junta tudo e vai embora, se seu som é pesadão, vem bater de frente agora. Eu sou Chucky 22 e é agente, seu mané, se o seu raid de pilha é melhor voltar de ré, então toma de ré, toma de ré, toma de ré, toma de ré. Com os graves e seu mané, então toma de ré, toma de ré, toma de ré, com os graves e seu mané. Abaixa o capô, junta tudo e vai embora, se seu som é pesadão, vem bater de frente agora, abaixa o capô. Chucky vai te pegar Chucky vai te pegar Te pega daqui, te pega de lá Chucky vai te escorachar Te pega daqui, te pega de lá Chucky vai te pegar Então Chucky vai te pegar Chucky vai te pegar Chucky vai te pegar Tá gostando, né? Se for amor, hein? Se for amor Essa é mais uma do Projeto MFC, Oficina de Letras e Ríos